O Cristo clama por nós, do Espírito Casimir Cunha, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Como temos muitos jovens aqui hoje, vamos colocar essa mensagem para todos os jovens de todas as épocas, aqueles jovens há mais tempo e aqueles há menos tempo também. O Cristo clama por nós, mocidade espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados, a luz do Consolador, a luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual. Marginando-nos a estrada de ferrisões seguras, a corações afogados no pântano da amargura. Ao lado das nossas flores, de doce deslumbramento, a soluços desvairados de angústia e sofrimento. Em toda parte aparecem desertos, charco, espinheiro. Sejamos braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardam-nos vigilantes para a bênção do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhemos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salve e levanta é a ordem que nos governa. Na lide, em favor de todos, teremos a vida eterna. Mocidade e espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Então, um convite amoroso do nosso querido Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre o poder do pensamento, da vontade e da fé. Queremos agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui, porque nós hoje iremos fazer também uma vibração, uma irradiação pelo nosso país, nesse momento tão grave, por todos os nossos homens públicos, homens e mulheres, que dirigem os destinos da nossa nação. E é muito importante a presença de cada um de vocês aqui. Agradeço a Lizzie, a Annelice, pela companhia e pelo convite amoroso de podermos estarmos aqui com vocês. Bom, para o nosso estudo, nós vamos iniciar com a mensagem de Emmanuel. Está no livro Perante Jesus e a psicografia é de Francisco Cunha Xavier. É importante para a nossa reflexão de hoje. E Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 6, nos ensina O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Emmanuel comenta Além do salário amordado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo. Promove a auto-educação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata-nos, ele aumenta o nosso entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista amigos, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, como a gente vê aqui, a alegria da Lisier, da Annalise, todos os trabalhadores aqui dessa casa, do coral Elos de Luz, que aliás eu quero agradecer, pelas belíssimas apresentações que nos trouxeram aqui, como eles fazem com alegria, com prazer de servir, aí a remuneração espiritual é diferente, não é? Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a divina justiça nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes, já que eles, se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos, ou suprimindo-as de todo, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Então, vejam que o nosso karma é dinâmico, não é? Kardec nunca usou a palavra karma na codificação, ele sempre falou lei de causa e efeito, mostrando que o bem que a gente faz, como ensina Emmanuel, não é? Pode suprimir todas as penalidades a que estejamos em cursos, se já tivermos regado em amor tudo aquilo que devíamos em provação e em sofrimento. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, sermos ao sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Remuneração espiritual, Emmanuel Chico Xavier, do livro Perante Jesus. Bom, nós teríamos que fazer um seminário para abordar todo esse tema, a gente vai fazer, então, um compacto, não é? A gente vai falar um pouquinho sobre as definições, sobre o que é pensamento, trazer citações de espíritos, não é? grandiosos que nos falam a esse respeito, falar sobre o pensamento em sintonia, pensamento em saúde, os fatores que interferem no poder do nosso pensamento, não é? A concentração mental, aliás, fica como dever de casa, vocês procurarem a mensagem concentração mental, de André Luiz, de Chico Xavier. Vamos falar um pouquinho sobre formas, pensamento, auto-obsessão, talvez não dê tempo, e libertação. Hoje a gente vai fazer, pelo menos, uma introdução, focar, sobretudo, no poder do pensamento. Bom, nós sabemos que o pensamento, meus amigos, como estamos lá em O Livro dos Espíritos, a narrativa sobre o fluido cósmico universal, que é o elemento básico do universo, com grande plasticidade. O pensamento, então, seria fruto do intelecto, mas também da emoção. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala que o pensamento é eletromagnetismo. E a doutora Marlene Severino Nobre, presidente da Associação Médico-Espírita do Brasil e Internacional, que desencarnou há pouco tempo, deixando um legado de amor, de trabalho no bem, de defesa da vida, desde a concepção, fez muitos estudos sobre a questão do pensamento, e sobre as obras de André Luiz que tratam desse assunto. Já sabemos também que, no livro Nos Domínios da Mediunidade, fala sobre a psicometria. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas há polícias, por exemplo, na América, nos Estados Unidos, a polícia do Arizona, etc., que os utilizam de médiums, de sensitivos, que são convidados para aqueles locais de crime que a gente não tem qualquer pista. Então, aqueles médiums que não são espíritas, o que ajudaria muito a eles terem mais segurança, mais confiabilidade, já que o livro dos médiums de Allan Kardec é um tratado seguro e completo a respeito da mediunidade, da paranormalidade, mas eles conseguem captar aqueles pensamentos que ficam impregnados no local de crime, se foi um suicídio, se foi um homicídio, quais foram as consequências, onde está a vítima, se ela está desaparecida, com grandes resultados em vários estados norte-americanos. Vejam como é importante. E Chico Xavier tinha também essa faculdade rara chamada psicometria. Geraldo Lemos Neto, um dos seus biólogos, vai dizer que Chico recebia duas mil cartas por semana, em média. E ele pegava nas cartas, então, somente, ele não precisava abri-las. Ele captava o pensamento da pessoa que escrevia. Ele dizia, nossa, dona fulana, está sofrendo tanto com esse problema, com a sua família. Mas, Chico, você nem abriu a carta. E ele, com a sua humildade, dizia assim, olha, meu filho, eu não sei o que acontece comigo, mas basta eu tocar na carta, num livro, que eu já capto o pensamento, as informações que ali estão, daquela pessoa que me viu. Então, a psicometria captando, inclusive, o pensamento. Veja que o pensamento fica, então, impregnado em toda parte da importância de conhecermos nosso pensamento. Do ponto de vista exterior, aprendemos com Kardec e os Espíritos Codificadores, no livro dos Espíritos, que estamos rodeados em nossa atmosfera espiritual por um fluido básico, denominado fluido cósmico universal e suas transformações. Na revista Espírita, de junho de 68, Kardec ensina que o pensamento e a vontade são para os Espíritos, o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal ou tal direção. Aglomeram-nos, combinam-nos ou os dispersam. Com eles, formam conjuntos, tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Algumas vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção. Frequentemente, são produto de um pensamento inconsciente. Olha que coisa importante. Pensamentos inconscientes nos influenciam. Basta o Espírito pensar numa coisa, para esta coisa se produza. em obras póstumas, ele também vai trazer o item a fotografia do pensamento, quando ele estuda a memória, a fotografia do pensamento é a memória, e o que ele chamou de telegrafia do pensamento por falta de uma palavra mais moderna. Naquela época, não havia telefonia, então, ele está estudando a transmissão do pensamento. Então, ele fala que nós individualizamos esse fluido cósmico, fala das criações mentais que demonstram o que nós pensamos, então, os Espíritos podem saber o que nós estamos pretendendo fazer, porque nós projetamos ao nosso redor daquelas imagens da nossa ideia, do nosso plano, muitas vezes equivocado. E a capacidade de nossos pensamentos influenciar a coletividade. Kardec vai dizer, se nós soubéssemos como nós pudermos influenciar o mundo ao nosso redor, nós seríamos muito mais cautelosos. E nessa época, não é de crises, aliás, que o Brasil sempre teve crise, não é nenhuma novidade, como é importante a gente não alimentar esse pessimismo generalizado que invade o nosso coração, que a gente mantenha o otimismo, porque senão piora, a gente vai piorar o desemprego, vai piorar isso, não tem mais jeito. Então, é importante que cada um de nós mude essa onda mental para que a gente não piore a situação do nosso país. Então, que a gente trabalhe também em favor do nosso pensamento. A forma dos pensamentos, Ernest Bozan, no livro Pensamento e Vontade, vai trazer informações de sensitivos da metapsíquica, não eram espíritas, mas dizendo que os pensamentos de preocupação, eles ficam como que filamentos espirais. Vocês lembram aquelas revistas em quadrinhos, quando a gente fica preocupado, não ficava aquele redemoinhozinho na cabeça da pessoa? Mesma coisa, não é? Os pensamentos de ódio, eles se apresentam como projéteis, como dardos mentais que disparamos na direção do nosso semelhante. Os pensamentos de raiva, como salpicos de lama partacenta. Os pensamentos de cobiça e de inveja, como garras envolvendo a pessoa ou o objeto desejado. E os pensamentos de amor e paz, eles assumem formas extremamente belas e expressivas. Então, certamente, aqui, nós estaríamos diante de um quadro de pensamentos belíssimos, de criações mentais, nesse ambiente, como a gente percebe, nas igrejas, nos templos protestantes, nos templos budistas, enfim, em toda parte de recolhimento, de oração, como a gente se sente bem naquela psicosfera criada pelos nossos próprios pensamentos. Não é verdade? Eles nos influenciam. A gente fica, não é, mais harmonizado ou menos. A gente pode estar feliz como for, mas se a gente vai participar de um velório, a gente não fica tristinho também, não é? A gente nem conhece, às vezes, a pessoa que desencarnou, mas a gente se comove com aquelas vibrações daquele local e das pessoas que... Veja como nós influenciamos quem nos está ao nosso redor. E como também, quando a gente está aqui feliz, quando a gente vai participar, por exemplo, vamos ter agora, no dia 21 de abril, um palestrante muito querido, o Rossando Klindger, vai estar aqui conosco, não é? Fazendo um seminário de duas da tarde até as seis da noite sobre a ética, não é? Minha contribuição para a transformação da humanidade. Um palestrante maravilhoso aqui mesmo na Comunhão Espírita de Brasília, uma realização da Federação Espírita do Distrito Federal com o apoio dessa casa, não é? Então, a gente tem essa consciência também. O Cristo já nos ensinava que não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Coração, para os judeus, significava não somente emoções, mas intelecto também e mais emoções, está certo? Então, uma mente em desalinho, uma mente desequilibrada, os pensamentos desarmonizados fazem muito mais mal para a gente do que a própria alimentação. E ele vai nos complementar a informação em Lucas 8,17, dizendo que nada há oculto, que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado, como é quando ele fala então do reino dos céus. Então, a gente sabe que no mundo espiritual os Espíritos conseguem ler os nossos pensamentos, aliás, como aqui também, e é importante que a gente aprenda então a disciplinar, a equilibrar, a harmonizar esses nossos pensamentos, não é verdade? Ele nos convida também a vigiar, não é vigiar, os vossos pensamentos, sentimentos, palavras e emoções, vamos explicar, a fim de não cair em tentação, em obsessão espiritual também. E veja que outro grande iluminar que o Cristo nos enviou, Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, vai nos dizer que a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Outro grande avatar, Mahatma Gandhi, vai nos dizer, mantenha seus pensamentos positivos, porque os seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque as suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque as suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores, ou seu caráter também. Mantenha o seu valor positivo, seus valores positivos ou o seu caráter positivo porque seus valores tornam-se o seu destino então mostrando inclusive até que eles influenciam no nosso destino das nossas vidas, a importância do nosso pensamento que vão se manifestando nas palavras, nas ações, nos hábitos, nos valores, no próprio caráter Emmanuel nos ensina por Chico Xavier que assim como a aranha vive no centro da própria teia o homem vive submerso nas criações do seu pensamento e no livro Pão Nosso ele nos ensina que pensar é criar não é? a gente tem essa, eu não vou poder ler tudo porque não vai dar tempo no livro Mediunidade e Sintonia ele fala que em vez do ditado popular diz-me com quem tu andas, que eu te direi, quem tu és ele nos fala diz-me o que tu pensas porque de acordo com o nosso pensamento ele sabe das nossas companhias espirituais e também da nossa própria conduta formas de pensamento no livro Nos Domínios da Mediunidade, ali a capa mais nova da Federação Institutora Brasileira que a direita tem a capa mais antiga vejo que tem um caso de uma mulher casada que cria as formas pensamento de tanto pensar na amante do seu marido o casal está jantando na companhia das três filhos o marido está alheio a mulher está triste porque ele despede-se e sai mas nesse momento que surge em cena, à frente dos olhos do marido uma surpreendente imagem de mulher projetada sobre ele a distância aparecendo e desaparecendo com intermitências aí ele é apressado, se despede, sai alegando negócio e compromisso na verdade ele ia encontrar com a amante aí a esposa não acredita e intui que os compromissos sejam com outra mulher mas à medida que a dona da casa a identifica mentalmente passa a produzir pensamentos hostis com relação a ela a mesma imagem de uma mulher que aparecer para o marido começa a surgir à sua frente até se tornar inteiramente presente ambas entram em franca contenda mental trocando muitas acusações como autênticas inimigas neste caso de influências telepáticas o fenômeno está relacionado com a sintonia ensina a aulas e ele adverte então só explicar André Luiz vê um espírito na casa daquela senhora mas não tinha um espírito lá na verdade era uma criação mental uma forma pensamento de tanto ela lembrar da amante e ficar nutrindo aquela mágoa, aquele sofrimento ela estava desarmonizando completamente a sua própria casa com aquelas vibrações que ela própria produzia ela não era amante e a aulas então nos adverte que muitos processos de alienação mental ou seja, de loucura guardam nele as origens muitas vezes dentro do mesmo lar da mesma família ou da mesma instituição adversários ferrenhos do passado se reencontram chamados pela esfera superior ao reajuste raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos uns à frente dos outros e alimentam compaixão no ímã de si mesmos os raios tóxicos da antipatia que concentrados se transformam em venenos magnéticos suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte estão provocando até doenças nós mesmos permitimos para isso não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis não basta mentais bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito ódio e ciúme violência e desesperos as quais alimentadas de parte a parte constituem corrosivos destruidores ele complementa que onde há pensamento há correntes mentais e onde há correntes mentais existe a associação e toda associação é interdependência e influência recíproca nós influenciamos uns aos outros com esses nossos pensamentos então vejam a importância Marlene Nobre também nos fala no livro A Alma da Matéria que uma vez emitidos os pensamentos voltam inevitavelmente ao próprio emissor de forma a envolver o ser humano e suas próprias ondas de criações mentais e muitas vezes podem estar acrescidos produtos de outros seres que com eles se harmonizam então se amplificam então os pensamentos de acordo com o nosso compenso espirituais vocês lembram no filme Nosso Lar uma representação artística da bela cidade espiritual que fica sobre o Rio de Janeiro pela narrativa de André Luiz e ela foi construída pelo pensamento de espíritos superiores desde a época de Fabiano de Cristo então vejam o poder mental dos espíritos nobres que todos nós chegaremos a essa condição um dia nós já podemos aprender a disciplinar a educar os nossos pensamentos ele vai dizer também no livro roteiro que o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de forças do mundo sob atômico criador de correntes de bem ou mal grandeza ou decadência vida ou morte segundo a vontade que o exterioriza e dirige no livro evolução em dois mundos André Luiz traz outra informação interessante ele nos informa que o pensamento atua influenciando e alterando por meio do que ele chamou de bióforos que sofrem a ação do nosso pensamento a interpretação e execução das ordens vindas do núcleo não é? então André Luiz vai nos trazer essa informação de que realmente nós herdamos pela genética o corpo que recebemos mas que o espírito pode pela própria conduta feliz ou infeliz acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atua no citoplasma projetando sobre as células e consequentemente sobre o corpo e os estados da mente que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem e do mal aí já sabemos a importância então um pouco de tantas informações a respeito do nosso pensamento e lembramos que o próprio Cristo nos ensina em João ele pergunta não está escrito vós sois deuses de fato está lá no salmo 82 vós sois deuses e filhos do altíssimo todos vós então nós somos também co-criadores em menor escala nós sabemos essa informação pelos espíritos amigos vejam que até mesmo por exemplo uma mulher que deseja muito ser mãe ela ajuda com aquele pensamento a reconstruir muitas vezes seu centro genésico seu centro de força que pode estar muitas vezes desequilibrados desharmonizados por uma conduta menos feliz em uma vida passada ou mesmo nessa pelos atos de aborto etc pelo pensamento a gente consegue influenciar o nosso próprio corpo vejam que existe até na medicina a chamada gravidez psicológica a pessoa cresce a barriga algumas mulheres chegam a criar leite inclusive mas elas não estão grávidas é algo impressionante eu conheci um caso não é na esposa de um senhor que trabalhava trabalha aliás ainda no escritório do meu pai então as doenças psicossomáticas nós sabemos aí os estudos da neurolinguística sabemos também que a ciência já demonstrou que pessoas otimistas tem muito melhor saúde do que pessoas pessimistas como é importante a gente acalentar bons pensamentos pensamentos nobres utilizar de leituras edificantes de música como vemos aqui a música nos harmonizando nos fazendo entrar em uma sintonia mais elevada a gente aproveitar esses momentos para elevação não é sabemos então da psicosfera da atmosfera espiritual de um ambiente sabemos agora também mais uma vez a importância do culto do evangelho lá no livro Os Mensageiros o espírito André Luiz para o Chico Xavier vai narrar do ponto de vista espiritual o que acontece na casa de alguém que realiza o culto do evangelho lá ele ao contrário dos outros ambientes quando ele se aproxima da terra quando os espíritos tem que atravessar uma camada espessa e compacta escura produzida pelos nossos maus pensamentos eles muitas vezes se sentem mal aqui na terra André Luiz ele não tinha muita evolução naquela época e ele se sente um pouco atrapalhadinho em alguns locais mas na casa dessa senhora ao contrário ele sente um ambiente leve a atmosfera agradável sente-se muito bem e pergunta aos instrutores e eles vão dizer acho que Alexandre vai dizer não é que porque ali aquela senhora uma viúva com duas crianças pequenas fazia regularmente o culto do evangelho lá meia hora pessoal é suficiente uma leitura do evangelho segundo o espiritismo ou de alguma obra espírita que a gente goste se a nossa família não é espírita pode ser o evangelho tradicional Mateus Marcos Lucas ou mesmo João é um pouquinho mais diferente mas a gente também pode estudar e ali harmonizar falando em voz alta para que aqueles espíritos que possam estar em nossa casa escutando a nossa voz se melhorem vibratoriamente possam perceber os espíritos amigos que naquele dia da semana naquele horário pré-determinado que a gente combinou com eles ocorre então a nossa casa para atender a todos aqueles entes muitas vezes parentes nossos desarmonizados que podem estar provocando depressão provocando atritos confusões na nossa própria casa enfermidades vejam como é importante então a vida do espírito se divide entre antes e depois do culto do evangelho lá quem aqui não está fazendo ainda levante a mão por favor olha ainda tem algumas pessoas estão a partir de hoje começa hoje depois você muda o dia mas comece logo hoje vem tu e segue-me hoje a gente precisa tanto é bom para a gente é um verdadeiro calmante espiritual pode até depois diminuir a dose dos calmantes porque a gente vai estar ali com aquelas bênçãos é um dos livros mais belos que a humanidade já pôde conhecer é o evangelho segundo o espiritismo sabemos que alguns fatores influenciam o poder do nosso pensamento vamos estudar alguns deles sabemos que depende da superioridade moral aí emana o livro pensamento e vida um livro muito importante para todos nós também vai falar da importância da vontade da força de vontade a importância da inteligência do desejo da memória da criatividade e aí nós acrescentamos a pureza de intenções que nos fala Jesus a pureza de coração a importância também do conhecimento que nos ajuda a superioridade intelectual vai influenciar no poder do nosso pensamento também não é verdade? a fé e para fortalecer a fé a gente sabe como é importante para fortalecer a fé o conhecimento por isso que Jesus fala conhecereis a verdade a verdade vos libertará veja que ele não falou conhecereis a Torá não é o antigo testamento conhecereis esta boa nova o evangelho não ele falou conhecereis a verdade a gente tem que buscar a verdade na ciência na filosofia na religião na doutrina espírita que diz quem somos nós de onde viemos para onde vamos porque sofremos e como encontrar a verdadeira felicidade então a gente sabe é importante o conhecimento e por isso que essas casas espíritas tem não só as palestras mas também os grupos de estudo meus amigos é muito importante que a gente participe desses pequenos grupos de estudo que a gente pode não tem mais tempo pode aprofundar pode fazer um estudo sistematizado a doutrina espírita tirar nossas dúvidas faz aquela turma de amigos é como se fosse uma turma de faculdade que a gente vai fazer trabalhos sociais vai se reunir na casa dos outros é uma maravilha essa casa oferece todos os dias da semana segunda, terça, quarta quinta e sábado só não sexta e domingo mas todos os dias é gratuito o estudo sistematizado é o estudo aprofundado tem também o PADES o programa para adaptação ao estudo sistematizado da doutrina espírita para quem ainda não conseguiu a sua matrícula no ESDE que a gente chama o estudo sistematizado participe é muito importante para nós mudarmos esse nosso pensamento essa nossa maneira de pensar fortalecer a fé que vai ajudar a combater todas as nossas imperfeições morais a importância da sintonia da receptividade para a pessoa que a gente faz um pensamento positivo uma prece depende da receptividade do merecimento dela porque é cada um segundo suas obras como nos ensina Jesus mas a gente sabe que existe a intercessão então os espíritos amigos tenham condições de nos ajudar também desde que eles tenham esse interesse e a gente pode através da remuneração espiritual lembra da mensagem a gente conquistando o bem a gente vai conquistando o respeito o carinho desses amigos que vão nos ajudar nos momentos oportunos depende da disciplina da repetição da fixação a gente sabe dos casos do monoliderismo a visualização de imagens também nos ajuda a gente sabe que na doutrina espírita nós não temos imagens porque Deus deve ser adorado em espírito e verdade mas como uma imagem às vezes nos traz na tranquilidade uma cachoeira uma floresta a imagem de Jesus ensina André Luiz é a imagem mais harmonizadora de qualquer ambiente é a imagem de Jesus então a gente vê até até casas espíritas que tem alguma imagenzinha mas não é para ser cultuada para delotrar não é só para nos ajudar naquela sintonia a invigilância mental depende também da linguagem ele vai falar um pouquinho sobre o otimismo e sobre o eufemismo benévolo que Chico Xavier era especialista nele as viciações a influência de outras mentes então a gente pode estar passando por um processo de obsessão espiritual exercícios mentais como a meditação como as visualizações terapêuticas o projeto Manuel Florento de Miranda lá da mansão do caminho do nosso querido Divaldo Franco tem apostila sobre meditação à luz da doutrina espírita Divaldo tem até CDs que ele faz visualizações terapêuticas orientadas por sua mentora Joana de Angeles para a saúde para o equilíbrio para o bem-estar para o perdão não é quanta coisa maravilhosa a gente pode fazer também esses exercícios e o nosso orientador espiritual certa vez me perguntou Nazareno você acha que tem milhões de pessoas no planeta estudando e praticando meditação por acaso você não imagina como é importante no mundo espiritual a gente aprender a controlar nossa mente os nossos pensamentos vamos também exercitar fazer esse exercício para melhorar o nosso poder mental a qualidade dos nossos pensamentos sabemos que existem enfermidades psiquiátricas que provocam alucinações etc que alteram o nosso pensamento que temos os estados alterados da consciência como o estado sonambúlico de êxtase sabemos que as paixões inclusive modificam o nosso pensamento quando a gente está apaixonado a gente não se apaixona pela pessoa não a gente se apaixona por uma imagem idealizada que não corresponde à realidade o corpo produz dopamina produz ocitocina e metil alguma coisa a gente fica dopado a gente fica cego não se apaixona pela pessoa e por isso que toda paixão passa seis meses um ano um ano e meio no máximo e se morar junto é que passa ligeiro pessoal depois que comer um quilo de sal juntos como é de falar no Ceará vê que é tudo igual só muda a impressão digital então vejam será que vale a pena a gente abandonar o nosso casamento a nossa família por causa de uma paixão que é igual uma ilusão que vai passar então preservemos mais as nossas famílias nada contra o divórcio mas sejamos mais responsáveis com o sentimento alheio uso de drogas psicoativas a própria hipnose sugestão a estimulação dos sentidos tudo isso enferfere no poder do nosso pensamento e houve um caso curioso entre Buda e um dos seus discípulos ele estava ensinando a eles como meditar e um deles disse mestre eu não consigo silenciar minha mente por mais que eu tente pensar nisso silenciar eu fico pensando nisso naquilo outro naquilo outro problema o que eu faço? Buda sorriu disse não tem nenhum problema você pode pensar em qualquer coisa só não pense no macaco no macaco é aquele animal o macaco o chimpanzé pensa em qualquer coisa só não pode pensar no macaco está certo? ele achou aquilo meio estranho retornou até a sua cela de meditação duas horas depois ele retorna e disse mestre eu não consigo tirar o macaco da cabeça então quando a gente fica combatendo muito os pensamentos a gente dá força para eles e por isso Jesus nos convida não é? entre alguém te bater uma face dar a outra face ou seja dar a outra face do mal que é o bem é substituir os maus pensamentos então vê que os médicos não falam mais corte o açúcar corte o chocolate não a gente fala assim evite reduza reduza o açúcar porque senão a gente fica sonhando com o açúcar com o chocolate com essas coisas não é? então é reduza então a gente veio aquele pensamento vamos fazer o que? uma leitura edificante vai escutar uma palestra entrar em oração não é? buscar um bom livro uma boa música um bom programa de televisão enfim a gente vai modificar o nosso pensamento através da substituição deles por pensamentos bons não adianta ficar combatendo não pode ah não vou pensar naquilo vou pensar na droga não é? o dependente que sofre muito com isso porque a família não deixa de esquecer a droga porque tudo que acontece ah já vai comprar droga a família não deixa que ele esqueça então a gente também tem que colaborar não é? no problema da dependência que me esquecendo o problema da droga ampliação como é que a gente pode ampliar? pode ser somado a outros como a gente vai fazer hoje que é uma vibração pelo nosso país não é? pela paz no planeta pelos nossos irmãos lá no terremoto no Japão e no Equador em outros locais não é? então a gente sabe que como nas preces em grupo a gente amplifica o nosso pensamento a nossa oração depende da afinidade não é? o pessimismo só prejudica agora o otimismo exagerado também a gente acaba fugindo da realidade e o que é disciplina pessoal? há um pouquinho de confusão no movimento espírita por conta de um encontro com Chico Xavier que é muitas vezes mal contado muita gente boa acaba repetindo a história mas contando de maneira equivocada não é? vocês lembram? quando Chico Xavier encontrou com Emmanuel a primeira vez as marchas de um açude lá em Pedro Leopoldo Emmanuel vai lhe perguntar Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? sim se os bons espíritos não me desampararem eles não o abandonarão mas para isso você precisa o quê? três coisas não precisa estudar trabalhar muito e esforçar-se no bem o pessoal esquece essa é a parte mais importante e o pessoal não fala aí Chico pergunta mas o senhor acha que eu estou em condição de cumprir isso? sim desde que você observe os três pontos básicos do nosso serviço e quais são eles? o primeiro é disciplina o segundo é disciplina o terceiro é disciplina é claro então vejam que a gente se confunde o mais importante é estudar trabalhar muito e esforçar-se no bem Emmanuel não falou para a gente ele estava falando para Chico ele não revogou o mandamento maior de amar a Deus amar ao próximo mas como Chico já sabia amar a Deus amar ao próximo como ama a si mesmo ele sabia também que com a disciplina ele poderia nos deixar nós temos hoje registro de mais de 483 livros psicografados da lavra mediúnica de Chico Xavier então vejam como a disciplina nos ajuda a produzir e isso é muito bom porque nos ensina o evangelho de Jesus e o último capítulo do Apocalipse que aliás está repetido lá no Apocalipse que é cada um será julgado conforme as suas obras então com a disciplina a gente pode produzir muito mais não é? sobretudo com a disciplina mental meus amigos a disciplina três disciplinas importantes a disciplina do pensar que é vigiar os pensamentos e orar e fingir não cair a disciplina do falar que da vossa boca não sai não é uma palavra torpe mas somente aquilo que for útil para edificação como nos ensina Paulo e a disciplina do agir fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que vos fizessem a gente às vezes esquece a disciplina às vezes fica muito apegado ao horário tudo isso é importante mas mais importante é a gente cuidar dessas três disciplinas do pensar do sentir do falar e do agir e a gente pode utilizar eufemismos também benévolos na tema mudar um pouco essa nossa psicosfera Chico brincava com suas mazelas com suas enfermidades ele não chamava prostitutas de prostitutas não ele chamava assim as nossas irmãs que comercializam as energias do sexo não é? era aquela doçura não é? é como o Divaldo também fala Divaldo diz que não entra em depressão ele entra em reflexão que é o mais chique não é? e eu também como eu descobri que aqueles poetas aqueles compostores artistas músicos não é? dramaturgos muita gente boa era tudo depressivo no passado só que no passado era chique ser romântico não é? eu vi que esse povo que era romântico era tudo depressivo então hoje eu não digo mais quem entra em depressão eu digo que estou romântico há alguns dias não é? estou romântico e tal e a gente de amor pode mudar uma série de coisas em vez de falar que tem problemas vocês já sabem a partir de hoje não vamos falar mais que temos problemas temos dificuldades não vamos falar temos desafios evolutivos que é muito mais chique muito mais otimista não é? então em vez de reclamar do marido do filho da sogra da nora a gente fala assim olha fulana você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nesta encarnação eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado uma missão tão difícil e tal não é? não é? se colocando de vítima não de coitadinho não nós somos protagonistas da nossa história vamos mudar tudo isso utilizar esse eufemismo que o Chico nos dizia veja que ele vai ensinar até que às vezes sublinhe aí às vezes é preferível uma mentira que consola do que uma verdade que fé então às vezes até a doçura que a gente sabe a importância um dia foi um expostor foi ter com ele em sua cidade Chico você tem que se defender Chico eles estão falando calúnias a seu respeito difamando sua vida atacando a própria doutrina espírita Chico a verdade deve ser dita doa em quem doer ele todo muito humilde quietinho pegou de um lápis e psicografou um soneto pequenino dizem que é de Maria São João de Deus a mãe biológica de Chico e vai dizer assim no mundo a fórmula para se encontrar a felicidade com o expendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor no mundo a fórmula para se encontrar a felicidade com o expendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor então agora nessa época de tanta polêmica não é de discussões sobre impeachment vamos lembrar de colocar não é muito mais amor e menos verdade não é colocar muito mais sentimento mas fraternidade alteridade compaixão com todos os nossos irmãos independentes da nossa opinião política está certo? lembra que o próprio evangelho escundo espiritismo nos fala da importância da fabilidade e a doçura há uma mensagem muito bonita eu já li algumas delas algumas vezes ela aqui para vocês mas vale a pena ela chama pensar está no livro Respostas da Vida do Instituto de Fisão Espírito de Araras olha como o pensamento é importante para nós o pensamento é de André Luiz é a nossa capacidade criativa em ação em qualquer tempo é muito importante não nos esquecermos disso a ideia forma a condição a condição produz o efeito o efeito cria o destino então o pensamento acaba a ideia cria o destino a sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente em razão disso qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos eles podem ser treinados não é pessoal como a gente vê aqui imagine a sua existência a sua vida como deseja deva ser e trabalhando nessa linha de ideias observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas as leis do destino carrearão de volta trarão de volta a você tudo aquilo que você pense nesta verdade encontramos tudo que se relacione conosco tanto no que se refere ao bem quanto ao mal observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia então a gente atrai as pessoas as circunstâncias os desafios evolutivos porque a gente não não atrai problemas a gente atrai desafios então a gente atrai a esposa os filhos a sogra a nora o genro porque vocês riram quando eu falei sogra a minha sogra é maravilhosa é verdade ela é católica mas ela acredita em reencarnação porque ela diz assim Nazareno você só pode receber o karma de uma vida passada é brincadeira ela não fala isso não mas ela acredita em reencarnação e a sogra da minha esposa a Fernanda então a sogra da minha esposa é fantástica meus amigos olha como a gente é injusto com as sogras 50% delas são as nossas mães então a gente cuidado quando a gente for falar das nossas queridas sogras olha a parte mais importante da mensagem de André Luiz pensar olha o que ele vai nos dizer Deus é amor e não pune criatura alguma a própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimenta com relação a Deus a gente sabe questão 621 de livros espíritos onde está escrita a lei de Deus na consciência ou seja no pensamento da gente a consciência em paz nos absorve a consciência de culpa nos condena então muito cuidado não vamos fazer esse terrorismo espiritual muitas vezes que a gente faz com os nossos irmãos suicidas não todos eles terão oportunidade muitos de nós já cometemos suicídio e podemos e temos muitas vezes a vida absolutamente normal então a gente pode e deve pensar positivamente e é importante que eles saibam disso que Deus é amor e não castiga ninguém meus amigos a gente mesmo é que se culpa e a gente mesmo é que se corrige quando a gente vai programar programar nossa reencarnação como ensina a questão 258 seguindo o livro dos espíritos o sentimento de culpa que é um excelente plug para a obsessão espiritual como ensina o Manuel Filamento de Miranda muitas vezes vamos impingir provas expiações dolorosas desnecessárias para nós são chamados também tormentos voluntários que tem lá no Evangelho segundo o Espírito muitas vezes a gente sofre sem necessidade a gente mesmo cria o sofrimento por quê? porque nós não compreendemos que o nosso pai é soberanamente justo e soberanamente bom não há ninguém melhor que o nosso pai celestial é infinita misericórdia e a gente precisa ter consciência disso também nos ensina em André Luiz o bem eterno é a lei suprema mantenha-se no bem a tudo e a todos e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos em nosso íntimo a liberdade de escolher é absoluta depois da criação mental do pensamento que nos pertence é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos presos àquele pensamento através dos princípios mentais que nos regem de tudo aquilo que nós dermos aos outros recebemos dos outros centuplicadamente nos ensina André Luiz no livro Resposta à Vida veja que a importância como o próprio Cristo nos fala que recebemos em centro por tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a ele das grandes esperanças dos grandes tesouros o galardão não é que ele fala são palavras às vezes difíceis mas estão falando de alegria de felicidade de recompensa para todos nós não é verdade? bom aí sabemos da importância da eficácia da prece convido vocês a lerem o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo não é? lá Kardec nos ensina como orar e como é que fazemos para o fortalecimento da eficácia da nossa prece não é? vamos estar vibrando por todos não é? para todos nós fatores que interferem no nosso pensamento então a fé já nos fala que se tiver desafé é do tamanho de um grão de mostarda sabemos que a fé é a mãe de muitas virtudes ensina o Evangelho segundo o Espiritismo sabemos o merecimento como já vimos aqui dona Laura ensina a André Luiz a diferença entre pedir e rogar ela vai dizer que pedir é somente abrir a boca qualquer um de nós pode fazer pedidos mas poucos podem rogar porque a rogativa é para aqueles que tendo trabalhado muito no bem tem direito tem crédito junto aos espíritos superiores para que os seus pedidos sejam atendidos então para a gente intervir em favor do próximo do nosso filho da nossa família é importante que a gente tenha feito o bem para ter crédito junto aos amigos e espirituais então a importância mais uma vez dessa grande bandeira que nós empunhamos é fora da caridade que não há salvação não é fora da igreja X do espiritismo do católico não é fazer o bem como Jesus nos convida na passagem da separação dos cabritos e das ovelhas dos bós e das ovelhas ele só pede uma coisa tive fome me deixe comer tive sede me deixe beber estava noite me vestiste preso ou enfermo muito forte me visitar eu estava sem teto e tomei acolheste Jesus faz da caridade o único critério para saber quem passará à direita passará à esquerda ou seja aqueles que continuarão reencarnando num mundo muito melhor não é o mundo de regeneração que a terra se aproxima sabemos que querer é o passo mais importante para poder e o próprio Cristo nos convida poderes fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiseres então vejam todo o poder de Jesus e ele nos fala como que nós somos semelhantes a ele somos também filhos de nosso pai divinos portanto todos nós convido vocês a lerem o livro Pensamento e Vida de Emmanuel por Chico Xavier vou ler só um trechozinho sobre a vontade vejam como a vontade é importante não basta ter o conhecimento não basta ter a fé temos que fazer com força de vontade na nossa prece vai ser feita a vontade de Deus é claro mas ele nos deixa atuar com a nossa vontade influenciando esses fluidos transformando a realidade ao nosso redor vamos orar com fé com força de vontade no alcance dos objetivos sagrados comparemos a mente humana espelho vivo da consciência lúcida a um grande escritório aí possuímos o departamento do desejo em que operam os propósitos e as aspirações acalentando o estímulo ao trabalho o departamento da inteligência dilatando os patrimônios da evolução e da cultura o departamento da imaginação amelhando as riquezas do ideal e da sensibilidade o departamento da memória arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma acima de todos eles porém surge o gabinete da vontade a vontade é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental a divina providência concedeu-a por auréola luminosa a razão depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto para considerar a importância basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de forças incorporados ao nosso conhecimento a vontade contudo eu pulei um pouquinho a vontade contudo é o impacto determinante nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina o cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria no entanto na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo estabelecendo causas que comandam os problemas do destino então vejam como Emmanuel nos fala inclusive complementa ainda que sua vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito então a gente pode lembrar tudo isso e lembra do convite de Jesus eu ia tirar o meio de vocês de pombra mas não vai dar tempo hoje e Jesus nos convida não está escrito vós sois deuses podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiser vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilhe a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus e para a gente encerrar a gente vai pedir alguém para fazer a nossa preparação para a prece ou a nossa própria prece Francisco Cândido Xavier é um trechozinho do programa Pinga Fogo 1971 pedi para colocar o áudio e pedir a mesa vocês encontram no Youtube também agradecer Brasil é Castro Brasil o mundo a escutar te pergunta hoje o que é a terra de minha vida responde as nações de pé das montanhas altaneiras dentro das próprias fronteiras alonga os braços sanção sempre a potência ou vanglória grava no livro da história novo rumo à evolução contempla a sombra da guerra dragão do lodo a rugir envenenando a cultura ameaçando o porvir fala assembleia de bravos aos milhões de homens escravos sábios loucos prometeus do píncaro a que te elevas dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus brada gigante das gentes proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor ante a grandeza que estampas os mortos voltam das campas sublimando-te a visão ao progresso Fernão Dias o dever mostra Caxias Deodoro a renovação dos sonhos do tiradentes que se alteiam sempre mais fizeste apóstolos gêmeos estadistas generais de todos os teus recantos despontam palmas de santos augustos pendões de heróis astros de brilhos tamanhos andrada feijó paranhos em teus céus brilham por sóis desde o dia em que nasceste ao fórcefes de cabral o tempo se iluminou na baía maternal hoje que o mundo te espera para as leis da nova era por Brasília em volta em luz que em ti a vida se integre de Manaus a Porto Alegre do Espírito de Jesus ao resguardar o direito mantendo a justiça e o bem luta e rasga o próprio peito mas não desprezes ninguém levanta o grande futuro ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil a humanidade que chora clamando Senhor e agora o Cristo aponta Brasil Castro Alves a mensagem psicografada no segundo programa Pingo Fogo em 1971 no local Francisco de Xavier das Castro Alves que possamos todos nós bisneitos vibrar e pedir a Jesus que abençoe o nosso país que Ismael o espírito protetor da nossa nação possa encontrar os nossos corações instrumentos para a paz para a fraternidade e para a construção de um mundo que Jesus nos abençoe a todos nós que assistimos